Li numa postagem da amiga Lisiane Berrocal sobre uma mãe que denunciou à polícia que um agente penitenciário de 35 anos e a mulher dele haviam embebedado uma menina de 13 anos que seria levada para uma noitada de orgia caso a mãe não tivesse agido rápido e chamado a polícia para as devidas providências A notícia que mereceu atitude enérgica por parte da delegacia de menores colocou em cana momentaneamente, é claro o casal de aliciadores que pagaram uma fiancinha michuruca de mil reais cada e responderão o processo em liberdade A menina de 13 anos certamente ficará sobre estreita vigília da mãe Porque se aos 13 anos ela já ingere bebida alcoólica e convidada topou uma noitada de sexo não é novidade que essa criança possui noções do que está fazendo e que mais cedo ou mais tarde estará ou tem a probabilidade dela figurar numa estatística estarecedora de nosso país onde se registra 59 gravidez de criança de 15 a 19 anos para cada grupo de mil Esses dados são de 2017 e de lá pra cá as coisas certamente só pioraram Nos Estados Unidos, em 2017, essa taxa era de 20 por mil No Canadá e em Portugal, 8 por mil Nos bairros mais pobres do nosso país, essas taxas aumentam significativamente Porque o ciclo de pobreza torna nossas crianças mais vulneráveis a uma gravidez precoce É um misto de menor educação, falta de políticas de saúde sexual e reprodutiva Miséria, maior risco de violência sexual Itens que se agravam diante da exclusão social A solução não está numa cruzada contra o sexo Mas na educação Ano passado, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública O Brasil registrou 180 estupros por dia Essa violência sexual é cometida contra mulheres e meninas Desses números, 53% eram crianças com 13 anos ou menos O que significa uma média de 7 estupros por hora Por ano, 60 mil vítimas estupradas e com risco de engravidar Pense em como você poderá melhorar o mundo E não espere para tomar uma atitude Porque os números mostram É uma situação gravíssima Pesquisas recentes mostram Que nos Estados Unidos Adolescentes entre 15 e 19 anos Já estão sexualmente ativos Nos Estados Unidos até 2017 Havia gasto 2 bilhões de dólares Em programas que promoviam a abstinência sexual Até o casamento E mesmo lá Essas iniciativas se demonstraram um fracasso Portanto Aquele velho ditado que dizia Segurem suas cabras Que os meus bodes estão soltos Virou uma tragédia Para as crianças Que estão engravidando cada vez mais cedo E se transformando em crianças Cuidando de outras crianças E também aos pais Vês que hoje a lei responsabiliza os avós Em caso de cuidados extensivos Aos netos Mesmo que indesejados Que precisamos fazer algo Contra essa realidade É uma verdade Mas continuaremos pensando Qual será a melhor solução Para o nosso país Pense nisso